Agora chegou a hora do nosso Quiz Ver Mais. Quem acompanha aqui o nosso programa sabe muito bem sempre como funciona, mas eu sempre falo aqui pra todo mundo saber direitinho, né? Preciso acertar três perguntas do nosso game, caso erre alguma, a gente dá mais uma chance. E hoje, as três respostas certas dão direito a dois passaportes pro Parque Beto Carreiro e ainda um kit de livros da Livraria Blue Livro. A nossa produção já está telefonando pra quem ligou e está participando. Então, se você ligou, fica do ladinho do telefone, porque a gente sempre dá direito a cinco toques. A pessoa tem que atender nos cinco primeiros toques, senão a gente liga pra outra pessoa. É assim que funciona a regra aqui do nosso Ver Mais, ó. Já tá ligando. Pronto? Oi, quem fala? Oi, é Priscila. Oi, Priscila. Você tá assistindo o programa Ver Mais neste exato momento? Tô, tô assistindo. Tá certo, minha querida. Acompanha o Quiz Ver Mais? Acompanho. E você fala de onde, Priscila? Eu é Salto Weisbach. Aqui de Blumenau, tá certo. Já ligou muitas vezes pro nosso quiz? Bastante. Dessa vez conseguiu, né? Sim. Olha só, Priscila. Eu já ganhei uma vez até. No quiz? Isso. Não creio. Sério? Faz muito tempo isso? Olha, faz mais ou menos uns dois anos. Ah, faz bastante. Naquela vez, quando tinha quiz, naquela época. Olha só que sorte. Que sortuda você, Priscila. Foi isso. Uau, bacana. Essa é pé quente. Priscila, olha só. Se você hoje acertar, então, sabe muito bem como funciona, né? Se acertar três das nossas quatro perguntas, que tem a ver com eleições hoje. Assistiu o debate ontem aqui pela RIC TV Record? Assisti. Ah, muito bem. Bacana, né? É bom você ficar sabendo, saber direitinho quem vai votar. Bom, mas Priscila, vamos lá. Hoje, então, se você acertar três das quatro que eu fizer, fatura dois passaportes para o Parque Beto Carreiro. E, além disso, um kit de livros da Livraria Blue Livro. Posso começar as perguntas? Pode, querida. Bora lá, então. Primeira pergunta aqui na tela para a Priscila. Vamos lá. Letra B, duas vezes na década de 90. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Vamos ver se a Priscila está ligadinha nas eleições? Vamos ver? Muito bem, dona Priscila. Estou gostando de ver. Vamos para a segunda. Uma já acertou. Quais candidatos, Priscila, estão disputando a prefeitura aqui de Blumenau? Letra A, Osni Wagner e Napoleão Bernardes. Letra B, Jean Kuhlman e Napoleão Bernardes. Letra C, Ana Paula Lima e Jean Kuhlman. É a letra B, Jean e Napoleão. Jean Kuhlman e Napoleão Bernardes? Para cá está certa? Está fácil, né? Está fácil, está fácil, Priscila. Acertando essa terceira, eu não preciso fazer a quarta, viu? Vamos lá, terceira pergunta na tela aqui para a Priscila. Quando vai ser a votação? Letra A, neste sábado. Letra B, dia 15 de novembro. Letra C, neste domingo. Vai ser no domingo. Priscila, você acaba de faturar dois passaportes para o Parque Beto Carreiro e, além disso, um kit de livros da Livraria Blue Livro. E aí, está feliz? Ah, estou bastante. Coisa boa. Você ganhou o que aquela vez quando participou do quiz aqui no Vernais? Era aquela época que o Mendes cortava o cabelo da gente, fazia tratamento. Ah, foi o tratamento lá no Mendes. E aí, foi lá? Gostou do tratamento? Gostei. Agora vai curtir ali no parque e vai botar a leitura em dia com a Livraria Blue Livro, né? Está certo, minha linda. Muito obrigada pela participação. Ouvi, está certo, minha linda. Obrigado.